Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Esse é um vídeo dedicado àqueles que estão iniciando no Lightroom, tendo seu primeiríssimo contato com o programa, com o Lightroom Classic. É um vídeo em que eu vou mostrar como a gente pode editar uma foto com quatro passos simples e muitas vezes automatizados, usando os recursos de automatização do Lightroom. Então se você já domina o Lightroom, já está editando suas fotos, talvez não seja o vídeo para você. Mas se você é iniciante no Lightroom, se você está começando agora e não está entendendo exatamente como o programa funciona, não está conseguindo localizar as ferramentas do programa, esse vídeo pode te ajudar. Na verdade isso é bastante comum, o Lightroom tem dezenas de ferramentas, talvez até centenas de ferramentas para editar uma foto. Mas, e isso obviamente pode fazer com que aquele que está começando fique um pouco perdido. Mas, se você seguir essas etapas que são bastante simples, bastante objetivas, você vai conseguir editar a sua primeira foto com certeza. Estou admitindo aqui nesse vídeo que você já importou as fotos e depois vai saber exportar essas fotos, porque obviamente nesse material a gente não vai conseguir falar sobre isso tudo. Ah, mas eu não sei importar, eu não sei exportar, não tem problema. Aqui no canal tem vídeos falando sobre importação, sobre exportação. E por outro lado, se você quer dominar a ferramenta, dominar o Lightroom, e eu acho que isso é fundamental, você ser capaz de entender cada uma das ferramentas, cada uma das possibilidades, cada uma das técnicas que o Lightroom te oferece, a gente também tem um curso Lightroom Classic Total, é um curso 100% online, com acesso vitalício, com mais de 100 aulas atualmente, e vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o curso Lightroom Classic Total. Mas, se você quer ter só o seu primeiro contato, não quer se frustrar com o programa, desistir de usar porque não conseguiu editar nenhuma foto, esse vídeo pode te ajudar, porque nesse vídeo eu vou te mostrar a edição de uma foto em quatro passos simples. Então, eu já estou aqui com uma foto aberta no módulo da revelação, a edição das fotos é feita aqui nesse módulo da revelação, veja, módulo da biblioteca, módulo da revelação, é aqui que a gente vai editar a nossa foto. E o primeiro passo, a primeira etapa é o corte da foto, ou o crop, como o fotógrafo gosta de falar. E para a gente cortar uma foto, a gente vai utilizar a ferramenta de crop que fica aqui embaixo, veja, eu tenho esse subpainel de histograma, e logo aqui embaixo do histograma eu tenho a ferramenta de crop, que é esse segundo ícone aqui embaixo do histograma. Clico nesse ícone e a ferramenta de crop está ativa. Perceba que a gente vê agora a janela da ferramenta de corte, ou da ferramenta de crop. Cortar uma foto é muito importante porque a gente elimina distrações, a gente deixa mais claro aquilo que a gente está querendo fotografar. Nesse caso dessa foto, eu acho que é interessante fazer o corte, porque a gente vai eliminar um pouco dessas pessoas que estão aqui no primeiro plano, no primeiríssimo plano, e aproxima um pouquinho mais o enquadramento do casal. Para a gente fazer o corte é muito simples. Basta posicionar o mouse em uma das alças da janela de corte, perceba que eu tenho uma alça em cada vértice, e também tenho uma alça em cada lateral da foto. E clico aqui em uma dessas alças, em qualquer uma delas, e arrasto até que eu atinja o corte que eu desejo. Depois disso, basta posicionar o cursor sobre a imagem e a gente vai movimentar a foto por trás da janela de corte. Então é muito simples fazer esse crop. É claro que o ideal seria que a gente já resolvesse essa questão do enquadramento no momento do clique, mas nem sempre é possível. Existem muitos fatores que afetam isso. Então fiz o meu corte, fiz o meu crop, e outro ponto importante é alinhar o horizonte. Às vezes a gente faz uma foto com o horizonte desalinhado. E a gente pode fazer isso manualmente. Veja, se eu posicionar meu cursor fora da janela de corte, ele vira essa setinha dupla. Basta clicar e girar a foto para alinhar o horizonte. A outra opção que eu acho bastante útil e uso bastante é esse botão automático. O Lightroom vai tentar localizar as linhas horizontais e verticais da foto e alinhar essa foto. Então eu vou clicar aqui em automático. Veja, ele reconhece que estava um pouquinho inclinada a foto e faz esse alinhamento para mim. Ah, você usa os recursos automáticos do Lightroom? Sim, eu utilizo todos os recursos que estiverem à minha disposição para que o meu trabalho seja o melhor possível e o mais rápido possível. E esses recursos automáticos do Lightroom são bastante eficientes na maioria dos casos. Então, alinhei o horizonte, fiz o meu corte e se eu estiver satisfeito com isso, eu clico aqui embaixo da janela de corte, no botão fechar ou então posso clicar na tecla Enter também. É a mesma coisa. Está aqui o meu crop. Ah, mas depois que eu fiz meu crop, eu me arrependi, quero mudar isso. Cortei a minha foto? Não, você não cortou a sua foto. Quando a gente trabalha com o Lightroom, a gente trabalha com tratamento ou edição não destrutiva. A gente não afeta definitivamente a imagem. Então, a gente pode voltar sempre que for necessário. Então, se eu quiser refazer esse corte, é muito simples. Basta clicar novamente na ferramenta de corte, a janela da ferramenta de corte vai aparecer e aqui eu posso mudar meu corte à vontade. Inclusive, posso devolver a foto para o corte original, clicando nesse botão redefinir logo aqui embaixo da base da ferramenta de crop. Clico aqui e tudo volta ao que era antes. Portanto, no Lightroom, você não corre o risco de estragar a sua foto. Já ouvi muitas vezes, as pessoas estão começando a utilizar o Lightroom com esse medo, ah, mas eu posso estragar a minha foto. Não, você não estraga a sua foto porque no Lightroom a gente faz sempre tratamento ou edição não destrutiva. Dessa forma, a gente sempre pode voltar para o ponto de partida. Então, redefinir o corte nesse caso, mas eu quero, de fato, aproximar um pouquinho mais aqui dos noivos, excluir um pouquinho essas pessoas aqui da lateral e vou clicar em automático para ele alinhar o horizonte, caso seja necessário. Clico aqui em fechar e é esse o corte que eu vou utilizar. Segundo passo, balanço de branco. O ajuste de balanço de branco serve para compensar a cor do iluminante. Ou seja, toda fonte de luz tem uma cor que pode interferir na cor do objeto fotografado. Então, se a gente pensar em situações extremas, se eu estiver fotografando com uma luz muito amarela, aquilo que eu fotografo fica com um tom amarelado. Se eu estiver fotografando com uma luz muito azul, aquilo que eu fotografo fica com um tom mais azulado. E é exatamente isso que aconteceu aqui nessa foto. A gente está fotografando no final do dia, num dia nublado. Então, a gente tem esse tom mais azulado nessa imagem. E eu quero corrigir isso. Vou utilizar para isso a ferramenta de balanço de branco. E a ferramenta de balanço de branco é a primeira ferramenta aqui do subpainel básico. Veja, EB, equilíbrio de branco. E como é que eu corrijo o balanço de branco? Existem muitas maneiras de se fazer isso, mas a mais fácil. E, de novo, eu estou pensando nesse vídeo para pessoas que estão tendo primeiríssimo contato com o Lightroom. Então, as ferramentas automáticas, os recursos automáticos do programa ajudam muito quem está começando. E eu acho fundamental você dominar o programa, conhecer cada um dos slides, como eu já falei, mas quando a gente está começando, os recursos automáticos facilitam bastante. E não só quando a gente está começando, mesmo quando a gente já domina o programa, existem algumas etapas da edição de uma foto que podem ser feitas com os recursos automáticos do Lightroom, porque isso faz com que o trabalho renda mais, seja mais eficiente, seja mais rápido. Então, aqui na ferramenta de equilíbrio de branco, onde a gente faz o balanço de branco, eu tenho à direita esse menu suspenso, que por padrão vem marcado original. Esse é o balanço de branco que eu consegui lá no momento da foto. Mas se eu clicar aqui nessa setinha dupla, eu tenho todos os presets que eu tenho na minha câmera. E aqui eu preciso fazer um parênteses, eu estou fotografando em RAW. Se você estiver fotografando em JPEG, isso aqui vai ser diferente, você vai ter menos opções, mas aqui no meu caso é um arquivo RAW. E o que eu vou fazer é escolher a opção automático. É como se eu tivesse fotografado com o balanço de branco automático da minha câmera. E só isso já melhora bastante o tom da imagem. Veja só, o original era assim e com o balanço de branco automático ficou assim. Esse é o balanço de branco que o Lightroom acha adequado para essa foto. Eu preciso ficar com esse balanço de branco? Preciso usar esse balanço de branco? Não, é claro que não. Eu posso fazer o balanço de branco que eu quiser. O balanço de branco tem um papel corretivo que neutraliza a influência do iluminante, mas também tem um papel criativo que dá um clima para a foto. Então talvez nessa foto eu deixasse até um pouquinho mais quente porque é uma cena de casamento, enfim. Eu talvez desejasse um tom um pouquinho mais quente para essa imagem. E aí você pode fazer isso, olha, arrastando os sliders de temperatura e de colorir da maneira que você quiser. A foto é sua e você vai trabalhar da maneira que você quiser, desde que você goste. E que o seu cliente goste, você pode editar a sua foto da forma que você quiser. É claro que, como eu já falei, é preciso dominar o programa. A gente está falando aqui para uma pessoa iniciante que está começando, tendo o primeiro contato com o Lightroom. Então essas decisões, elas podem ser um pouquinho mais soltas, um pouquinho menos compromissadas nesse primeiro momento. Então aqui, olha, eu posso arrastar o slider de colorir, a foto vai ficando mais verde ou mais magenta. Ou o slider de temperatura, a foto vai ficando mais amarela ou mais azul. Ah, não gostei, foi demais, quero voltar para o que era. Como é que eu faço? Essa é uma dica interessante e serve para todos os sliders. Se eu clicar duas vezes no nome do slider, o slider volta para o ponto de partida. Veja, duas vezes em colorir. E ele volta para o ponto de partida. Eu vou, de novo, abrir o menuzinho suspenso aqui dos presets de balanço de branco, vou clicar em automático e a gente tem a correção automática desse balanço de branco pelo Lightroom. E nesse caso, como eu falei anteriormente, vou deixar um pouquinho mais quente a foto. Perfeito. Balanço de branco, segundo passo. Terceiro passo, ajuste tonal. Os ajustes tonais, apesar da gente, num primeiro momento, poder pensar que a gente está falando de cor, na verdade, se referem aos ajustes de luminosidade da imagem. Veja que o segundo bloco do subpainel básico é o bloco de tom. Portanto, aqui a gente faz os ajustes tonais. E, de novo, cada um desses sliders tem uma função, cada um desses sliders trabalha em uma faixa tonal específica e eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. O que eu quero é que o total iniciante possa ter uma foto editada e ficar feliz com isso, porque eu sei que é bastante frustrante a gente tentar mexer num programa e não chegar num resultado minimamente aceitado. Então, mais uma vez, eu vou utilizar um recurso automático do Lightroom. Veja que aqui em cima eu tenho esse botão automático, que faz o ajuste tonal automático. Quando eu clico aqui, o Lightroom ajusta a luminosidade da foto dentro daquilo que ele entende como o mais adequado. E o que é bacana desse ajuste automático é que ele não é um ajuste padrão para todas as fotos. Ele é um ajuste baseado em inteligência artificial desde 2017. Então, a gente tem um resultado que normalmente é bastante satisfatório. Para essa foto especificamente, eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais de exposição. Ou seja, deixar a foto um pouquinho mais super exposta, mais clara. Então, eu vou pegar esse slide de exposição, veja, arrastar para a direita e eu deixo a foto mais clara. Então, quando o ajuste tonal automático não chegar naquele ponto que você acha adequado para aquela imagem, você pode ficar absolutamente livre para trabalhar com qualquer um desses slides, mesmo que nesse primeiro momento você ainda não tenha o conhecimento adequado do funcionamento de cada um deles. Agora, uma dica pode ser importante para esse ajuste tonal. Quando você olha aqui o histograma, você está vendo a representação gráfica da exposição. Ou seja, como os pixels da imagem estão distribuídos em cada faixa tonal. Na esquerda, a gente tem os tons mais escuros. Na direita, os tons mais claros. E aqui acima, nos cantinhos direitos e esquerdo do histograma, eu tenho o aviso de clipagem. Perceba que se eu posiciono o mouse sobre esse triângulo da esquerda, eu vejo algumas marcações em azul na foto. Perceba que nessa área aqui, olha, do terno desse convidado, a gente tem essa marcação azul indicando que essa área é uma área absolutamente preta, sem nenhuma informação. Isso pode ser um problema, isso pode não significar absolutamente nada para você. Mas é interessante você olhar isso, porque se eu arrasto o slide de preto muito para a esquerda, percebam como mais áreas da foto vão ficando e tão escuras que não possuem nenhum detalhe. Isso vai fazendo com que esse preto vá ficando chapado. Então, talvez, isso não seja muito interessante. Então, olhar para os avisos de clipagem pode ser uma boa medida para você saber se o seu ajuste tonal está sendo feito na medida correta. Então, eu vou arrastar o slider de preto um pouquinho para a direita para a gente tirar aquelas marcações de azul de grandes áreas dessa foto. Então, agora, nessas áreas de sombra mais fechadas, eu não me importo que eu não tenha detalhe. Então, é isso que está acontecendo agora. O mesmo acontece para esse aviso de clipagem do lado direito. Ele vai indicar se há áreas na foto que sejam tão claras que não tenham nenhum detalhe. Veja só. Se eu arrastar o slider, por exemplo, de realços para a direita, olha o que vai acontecer. Uma grande área da foto vai perdendo informação e a gente vai vendo essa marcação vermelha em muitas regiões da imagem. Perceba que, inclusive, vira um vestido da noiva. E eu não quero isso, né? Eu não quero que o vestido da noiva perca a informação. Então, aqui, eu passei bastante do limite com esse slider de realce. Eu vou devolver ele um pouquinho para a esquerda. O ideal é que a gente não tenha nenhuma a área clipada. Mas, em algumas fotos, isso não é importante como nessa, porque aqui eu só tenho a área clipada nas áreas de muitas sombras, aqui, por exemplo, nessa parte interna do terno desse convidado, ou nas áreas de muita luz, que são essas lâmpadas que estão acesas e, obviamente, nessas áreas eu não vou ter informação porque são lâmpadas acesas. Então, o ajuste tonal pode ser feito de maneira automática e, de novo, eu vou clicar aqui no automático e o Lightroom vai achar aquele ajuste tonal que ele considera mais adequado para essa foto e, depois, a gente pode fazer retoques como a gente achar interessante, observando o histograma para se certificar de que a gente não perdeu informação em muitas áreas ou em áreas importantes da foto. O quarto passo é o efeito de cor. Então, nós já fizemos o corte, o balanço de branco, o ajuste tonal. Agora, a gente vai passar para efeitos de cor ou de colorização para quem gosta de criar esse tipo de efeito. E existem inúmeras maneiras no Lightroom para fazer isso. A gente pode combinar diversas ferramentas, mas eu acho e aqui, de novo, falando sobre pessoas que estão começando a usar o Lightroom, acho que a ferramenta mais simples e mais fácil é a ferramenta de correção de cores, que, apesar de ter esse nome, correção de cores, também serve para criar efeitos de cor. E por que eu acho que essa é a melhor ferramenta nesse primeiro momento, nesse primeiríssimo contato com o Lightroom? Porque eu acho que ela é muito fácil de entender. Percebam, nesse modo de visualização em que a gente tem as três rodas de cor, os três círculos cromáticos, que é esse primeiro modo de funcionamento, eu tenho aqui Ajustar e esse íconezinho com três bolinhas, indicando que eu estou vendo os três círculos cromáticos simultaneamente. Nesse modo de visualização, eu tenho um círculo cromático para os tons médios, para as sombras e para os realces. Sombra são as áreas escuras da foto, realces são as áreas claras da foto e tons médios são as áreas médias da foto. E o que a gente vai fazer aqui? Com cada um desses círculos cromáticos, eu posso acrescentar matizes de cor em cada uma dessas faixas tonais, dessas zonas tonais, nos tons médios, nas sombras e nos realces. E é muito visual isso. Veja que eu tenho um círculozinho interno aqui e quando eu arrasto ele para fora do círculo cromático, na direção da margem do círculo cromático, eu vou acrescentando aquele tom de cor, aquele matiz de cor. Então perceba, se eu quiser deixar as áreas médias da foto mais azuladas, eu posso fazer isso. Se quiser deixar ela mais alaranjada, eu posso fazer isso. E aqui eu vou decidindo qual o matiz que vai ser introduzido em cada uma das faixas tonais. Então aqui os tons médios, aqui as sombras, vou deixar um pouquinho mais azulada, a sombra, e quanto mais próximo da borda do círculo cromático eu me aproximo com essa bolinha interna, mais saturada eu estou, mais saturação eu estou incluindo naquele matiz. Então eu tenho um azul, por exemplo, mais saturado quando eu estou na borda do círculo cromático e menos saturado quando eu estou no centro do círculo cromático. Tem regra para isso? Obviamente não. Isso aqui é um efeito de cor, portanto é absolutamente criativo, você pode fazer do jeito que você quiser. E mais uma vez aqui, olha, no círculo cromático dos realços eu posso acrescentar também um outro tom e vou colocar aqui alguma coisa perto do vermelho ou do magenta só para diferenciar das outras faixas tonais. Então veja, é muito fácil, muito visual criar efeitos de cor com a ferramenta de correção de cores. Para a gente ver como era e como ficou sem essa ferramenta específica a gente tem esse olhinho. perceba que esse olhinho ele está acompanhando todos os subpainéis do Lightroom. Veja só, eu vou fechar cada um dos subpainéis para a gente ver todos eles e o olhinho aceso indica que ferramentas daquele subpainel foram utilizadas. A gente usou aqui no subpainel básico o balanço de branco e o ajuste tonal e aqui a ferramenta de correção de cores. E veja, se eu quiser ver sem a ação da ferramenta de correção de cores basta clicar no ícone de visualização do subpainel que é esse olhinho e agora eu vejo sem a ferramenta com a ação da ferramenta. Sem a ação da ferramenta com a ação da ferramenta. Então, dessa maneira, seguindo esses quatro passos a gente consegue editar a nossa primeira foto muito rapidamente de uma forma muito visual sem que seja necessário dominar cada uma das ferramentas. E veja, não estou dizendo que você não vai precisar fazer isso. Você vai precisar fazer isso. Acho fundamental dominar cada um dos slides. Sem isso, você fica à mercê da sorte, à mercê da tentativa e erro, mas acho que nesse primeiro contato é bastante interessante ter uma dica que te mostre justamente esse caminho das pedras, para que você possa obter algum resultado e não se frustrar com o uso do programa, achar que é muito difícil, achar que você vai ter dificuldade para aprender a usar o Lightroom. Então, com esses quatro passos a gente sai disso para isso. A gente sai disso para isso. E eu estou clicando no meu teclado para a gente ver o antes e o depois, mais uma dica aí, a tecla de barra invertida ou contra barra. Quando eu clico a tecla de barra invertida ou contra barra, eu tenho o antes e o depois. O antes e o depois. Então é isso, pessoal. Essa foi a edição de uma foto com quatro passos simples. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar nesse primeiro contato com o Lightroom, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e se inscrever no canal, porque a gente sempre tem muito material bacana sobre Lightroom, desde assuntos mais básicos, como foi o caso desse vídeo, até assuntos bastante avançados. Então, aqui no canal você vai ter oportunidade de aprender muita coisa sobre Lightroom. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.